Agora, dia 31 de agosto, acabou o prazo de entrega da Declaração de Igualdade Salarial do segundo ciclo. As empresas com 100 ou mais empregados eram obrigadas a fazer o envio dessa declaração, que é uma declaração complementar, lá no portal Emprega Brasil. Se você perdeu o prazo de entrega dessa declaração, fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho uma informação para compartilhar com você. Fala, DP Conectada, aqui é o professor Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. O pessoal agora, dia 31 de agosto, terminou o prazo de entrega da Declaração de Igualdade Salarial do segundo ciclo só para as empresas que são obrigadas, aquela que tem mais de 100 empregados, em 31 de 12 de 2023, com dados coletados da RAIS e do E-Social. Inclusive, lá no portal Emprega Brasil, onde estava disponível para se fazer o envio da declaração, o sistema já estava adaptado para cobrar apenas daquelas empresas que eram obrigadas a fazer o envio dessa declaração. Eu vi muitos relatos aqui de profissionais de DP, de contabilidade, informando que a empresa era obrigada, mas, ao acessar o portal, encontravam ali aquela informação que estava desobrigada de fazer o envio, ou agora mesmo, no finalzinho do prazo, teve muita instabilidade ao acessar a plataforma. A recomendação, naquele momento, era você bater print de tudo, tá? Sempre que você for acessar algum dos sistemas do governo, principalmente essa nova declaração, porque começou a obrigatoriedade esse ano, eu entendo que eles devem estar fazendo muito ajuste na plataforma, é importante você bater print ali das mensagens de erro, que apareça o nome da empresa, a data e o horário de acesso, e guarda para uma eventual fiscalização, caso a empresa precise apresentar provas que tentou fazer o envio da declaração e não conseguiu, ou naqueles casos em que você entende que a empresa era obrigada, marcha lá no portal e o portal estava indicando que não, é importante você guardar essas informações, tá bom? Saiu uma notícia lá no portal do Ministério do Trabalho, trazendo um detalhe importantíssimo, principalmente para aquelas empresas que não conseguiram fazer a declaração complementar dentro do prazo. Como o prazo já acabou, você não consegue mais fazer o envio dessa informação, e o site, se você for acessar, não está mais disponível ali a opção, e também não teve nenhuma prorrogação. Mas este dia eu compartilhar essa informação aqui com vocês, eu queria pedir, se você não está inscrito aqui no canal, clica aí no botão de inscrever, deixa seu like no vídeo, porque tudo isso apoia demais a geração de conteúdo aqui do canal. Bora lá, deixa eu compartilhar aqui a notícia com vocês. Na semana passada nós tivemos a publicação dessa notícia aqui, enfatizando o final do prazo, antes o portal trazia ali a informação que era até o dia 30, inclusive o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal falando sobre o índice da obrigatoriedade da declaração do segundo ciclo, eu falei ali que era dia 30, tá? Por quê? Porque era essa informação que nós tínhamos, e o portal também estava indicando o dia 30. Depois eles ajustaram o portal e publicaram essa nova notícia, indicando que o prazo era até o dia 31, tá? Que foi um sábado. E depois eles publicaram essa informação aqui, agora mais recente, falando ali, ó, mais de 50 mil empresas devem publicar o relatório de transparência salarial entre homens e mulheres. Essa declaração de igualdade salarial, ou esse relatório, é elaborado com dados da RAI, do E-Social, e também com essa declaração complementar, em que as empresas são obrigadas a acessar ali o portal e preencher algumas informações que são relacionadas a plano de cargos e salários, carreiras e outras políticas salariais, tá? Então, com base nessas informações, eles vão lá, eles elaboram um relatório e esse relatório fica disponível para as empresas. Ele ainda não foi publicado, ele deve ser publicado agora em setembro, que é o que vai falar aqui nessa notícia. Vamos lá. Até o dia 31 de agosto, 31.936 empresas com 100 ou mais funcionários enviaram um relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios pelo site Emprega Brasil. Com base na RAIS de 2023, o Brasil possui cerca de 52 mil empresas desse porte. Independente do envio ou não dos dados complementares, todas as empresas devem publicar o documento. Olha só que informação importante, né? Como eu expliquei para vocês, esse relatório que vai ser publicado agora em setembro, em que as empresas devem dar publicidade de acordo com a lei, ele é elaborado com dados da RAIS e do E-Social, certo? E também com dados dessas declaração complementar, que teve o prazo agora do segundo ciclo, que foi durante o mês de agosto. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Eles estavam esperando mais de 50 mil empresas enviar essa declaração complementar. O que não aconteceu. Eles vão dizer aqui, ó, que no dia 31 de agosto, mais de 31 mil empresas enviaram a informação, certo? E aí ele vai complementar aqui. O Brasil possui cerca de 52 mil empresas desse porte. Independente do envio dos dados complementares, ou seja, a declaração do segundo ciclo, todas as empresas devem dar publicidade no documento. Então, se você não conseguiu fazer ali o preenchimento das informações no portal, você deve esperar o quê? Esperar ser publicado agora o relatório final, certo? Que vai acontecer quando? Ele vai dizer aqui, ó. A partir do dia 16 de setembro, o Ministério do Trabalho e Emprego produzirá os relatórios que serão disponibilizados pelo portal Emprega Brasil, o mesmo portal onde você prestou essa declaração complementar, tá? Então, independente se você fez ou não, se você era obrigado a fazer, lá a partir do dia 16 vai estar disponível esse relatório para você poder baixar e você deve dar publicidade. É o que ele vai dizer aqui, ó. Com o relatório produzido pelo MTE em mãos, as empresas têm até o dia 30 de setembro para garantir a visibilidade das informações. Isso inclui a publicação dos dados em seus sites, redes sociais ou outros meios de comunicações acessíveis, sempre em local visível para assegurar ampla divulgação entre empregados, trabalhadores e o público em geral. As empresas que não cumprirem com essa exigência poderão enfrentar multas, conforme estipulado pela Lei de Igualdade Salarial. De acordo aqui com a Paula, subsecretária de estatísticas do MTE, a maior parte dos dados vem da RAIS e o relatório entregue pelas empresas inclui informações complementares. Essas informações adicionais incluem dados de cargos e salários, critérios remuneratórios, baseados em experiências profissionais e cumprimento de metas, além de políticas de promoção de mulheres para cargos de chefia, entre outros. No dia 30 de setembro, o MTE e o Ministério das Mulheres divulgarão os dados gerais dos relatórios das 52 mil empresas, mesmo as que não enviaram os dados para o relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios. No entanto, não se espera uma redução significativa da desigualdade salarial de 19,4%. Aqui ele vai falar um pouco mais sobre a fiscalização, tem a penalização ali, que o Ministério do Trabalho vai intensificar a fiscalização, certo, da publicação do relatório de transparência salarial. As empresas que conseguem mais empregados devem garantir que o relatório seja divulgado de forma visível nas redes sociais e em outros canais. A fiscalização verificará a conformidade das exigências e poderá aplicar a multa administrativa de 3% da folha de salário do empregador limitada sem salário mínimo. Esta penalidade está aplicada ali na legislação, certo? Então, em resumo, pessoal, só para a gente finalizar aqui, a Declaração de Igualdade Salarial ela é elaborada, esse relatório de igualdade salarial ela é elaborada com dados da RAIS e esses dados complementares que são entregues em dois ciclos. O primeiro acontece em fevereiro e o segundo acontece em agosto. Após a entrega, o Ministério do Trabalho elabora um relatório, tá, que fica disponível para as empresas lá no primeiro ciclo em março, no segundo ciclo em setembro, e as empresas devem dar publicidade publicidade nesses relatórios conforme prevê a legislação. Foi importante eles terem colocado esse detalhe aqui, tá, porque eu sei que muitas empresas não conseguiram prestar a Declaração Complementar e independente disso elas vão ter acesso ao relatório que vai ser gerado e elas devem cumprir com a obrigação de dar publicidade nesses relatórios. Então, se você tem alguma empresa que era obrigada e não conseguiu enviar as informações, fica de olho no portal e assim que for liberar o relatório, lembre-se de divulgar aí nos canais da empresa como determina a obrigatoriedade até dia 30 de setembro, tá bom? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação, deixar seu like, a gente se vê na próxima, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho